Música Academista Valentim Simenas, ator de declaração NEIRA, programa grande entrevista exclusiva Rússi XMN relaciona uma alteração para o projeto Lei de Criação, REUA, no estabelecimento XM. Valentim Simenas observa Rússi alteração LEI NEIRA, saiu na competência Rússi OECU, se o ANSIDA não lheia uma lei fone especial que trata o ECOC. Eu tenho a minha opinião, eu tenho que ter um trabalho que eu faço em Cielo, eu continuo a defender, tem que ter alteração para a força boa do ECOC, na região administrativa especial, na região de uma zona de economia especial, o governo central orienta isso, fornece isso, e eu sinto uma boa governação, mas se eu falo que o governo central está gostando, o governo central planeia, o governo central mantém, e depois não tem resultado, o governo central tem uma boa governação. E a história em Cielo que junto de diretor de SMP, Casimiro dos Santos, defende o governo forte iniciativa, onde controla diretamente também a razão fundamental para o. Não é normal, quando implementa a realidade, não tem necessidade para alterar a alteração, não tem problema. Mas a minha irmã precisa ter consenso para a lei, para a minha irmã, a impressão de que ela saia, tem que sobreviver a lei, para que ela saia no governo anterior. E o programa Grande Intervista, Valentim Simenas, menciona muito pouco, durante ele a função do dia que ele saia. Agora, estamos muito imediados. Há 10 anos, estou desenvolvendo físico, e agora falta de utilização. Há 10 anos, em termos de infraestrutura, por exemplo, a irrigação de mota tono, espetacular, extraordinária. Não é nível mundial. Agora, a gente não sabe se usam as medidas de infraestrutura, para que ela saia. Não é uma falta. Eu consigo. Antes de que o Parlamento Nacional aprovamos a a terceira alteração da Lei nº 2 ao Rio de Janeiro, em Sá.oli, em Sennheil, e na para a Terra do Rio de Janeiro, a criação da Réola de SM, ou a votos a favor do Núra de Sennheil, e na para a Sennheil e em Sennheil, Obrigado.